Boa noite. Damos início hoje ao programa Olhar Cidadão com um novo formato, onde vamos procurar discutir com mais profundidade assuntos que são levantados no programa Campos, produzidos aqui também pela UERJ. Hoje nós vamos conversar sobre o Estatuto da Infância e Adolescência e convidamos para participar do programa a Maíra Jucá, que é coordenadora do projeto Luta pela Paz no Dia a Dia, do Viva Rio, do Vitor Belo da Silva, que fez parte do projeto Luta pela Paz do Viva Rio, que acabou gerando um trabalho com adolescentes e também uma agenda que nós vamos falar dela durante o programa, do Diego Werneck, que é mestrando em Direito aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Evandro Stil, que é subsecretário da Infância e da Juventude. E vamos mostrar para vocês agora uma parte do programa Campos, onde nós falamos sobre o aniversário, os 14 anos do Estatuto da Infância e da Adolescência. O Dia das Crianças está chegando, mas hoje o assunto não está para brincadeira. Depois de 14 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos ver o que está sendo cumprido e o que ainda não deu certo. O Estatuto, criado em 1990, é considerado o conjunto de leis mais avançado do país. No entanto, as ideias que estão no papel, muitas vezes, continuam no papel. Toda essa responsabilidade do Estado, do município, do governo estadual e da área federal, ela é voltada para problemas tópicos e imediatos. Não há um planejamento plurianual das políticas para as crianças e para os adolescentes. E isso tem gerado muitas dificuldades nessa implementação dos recursos e também na solução dos problemas. Ao mesmo tempo que nós temos a lei mais avançada do mundo, nós temos um dos piores orçamentos do mundo para implantar essa lei. Faltam recursos. Esse é o grande problema do Estatuto. Nós precisamos implorar para a população que pressione as suas prefeituras para aceitarem o programa do MEC de alfabetização, porque, infelizmente, há muitas cidades que sequer pegam dinheiro para fazer essa alfabetização. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça contava com o Código de Menores, dirigido para jovens de até 18 anos. Com o Estatuto, as crianças e os adolescentes passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e sociais garantidos. O juiz de menores tinha um poder quase que absoluto sobre a vida daquele adolescente, daquela criança e de sua família. E hoje esse poder é mais regrado. Ele depende de alguns requisitos, depende da participação do Ministério Público, da oitiva, do representante da família e do adolescente, no caso, de um advogado, defensor público, enfim. O Código dava conta, portanto, daqueles que estavam em situação irregular. O Estatuto não. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei feita para dar conta de crianças e adolescentes do país inteiro. A grande vantagem dele, eu digo sempre, olha, uma lei que está na mão do assistente social, do médico, dos jornalistas. Está na biblioteca de todo mundo hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei. Eu acho que aí já mostrou a sua vantagem. De acordo com o Estatuto, a educação é um direito da criança e do adolescente. Os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Mas o percentual de crianças escolarizadas ainda é muito baixo. Nós trabalhamos com os números do INEP, do Censo Escolar, números que são terríveis, que apontam que o Brasil tem 65 milhões de pessoas que não chegaram à oitava série. Que o Brasil tem 33 milhões de pessoas que não chegaram à quarta série. E que na faixa de 18 a 24 anos, só 9% dos jovens brasileiros estão na universidade. Então, qualquer que seja a amostragem, os números são terríveis, são negativos. Eu acho que nós podemos medir o desenvolvimento social da nossa sociedade da forma como nossas crianças vivem. Se nossas crianças viverem melhores, bem alimentadas e bem educadas, com saúde, eu acho que isso nos coloca num outro patamar civilizatório. Eu acho que é disso que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. As ideias e as decisões do Estatuto da Criança e do Adolescente não foram implementadas desde 1990, quando foram criadas. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A criança devia ter direito ao estudo e o adolescente também. E o adolescente mais velho devia ter direito a uma opção de emprego, entende? Porque hoje em dia está muito difícil, assim. De brincar, de ter uma educação, eu acho que isso falta muito. Também comida, casa, abrigo. A sociedade brasileira precisa acordar para a implementação do Estatuto, porque todas as questões, ou as questões mais, digamos assim, sensíveis ao reclamo social, podem ser resolvidas a médio prazo se implementar o Estatuto. A questão da violência, da moradia, a questão da saúde, da escolarização. A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência foi criada em 1988 pelo pediatra Lauro Monteiro. A ABRAPIA é uma ONG voltada para a defesa da criança e do adolescente. Todos deveriam participar desse movimento. Não se pode apenas ficar governo, 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 governo. Mais do que simples brinquedos, os bonecos anatômicos são a palavra das vítimas, que não conseguem relatar as suas experiências. Isso aqui é uma família. Nós o apresentamos à criança. E ele nomeia o boneco de acordo com a pessoa que fez a agressão, né? Ele escolhe. E esses bonecos existem todos os órgãos genitais, tá? Para que a criança demonstre com eles o que foi, o que ocorreu. Pensando no direito à comunicação, a ABRAPIA criou, em parceria com uma instituição privada, o TECA, Telefone Amigo da Criança. A central telefônica recém-inaugurada vai atender pelo número 3860-0664. Crianças e adolescentes de todo o Rio de Janeiro. Esse telefone não é um telefone para denúncia. Ninguém vai ficar ligando para ali, pai, mãe, etc. Quem vai ligar para ali é criança e adolescente. Existem várias formas de garantir a cidadania, na infância e adolescência. Criado em 1999 pela UERJ, o palco das escolas leva cultura a um público de baixa renda. É a oportunidade para os alunos da rede pública de ensino assistirem a apresentações gratuitas de teatro e balé. Quando o programa não é gratuito, muitas crianças não podem ir nem pagando três reais. As crianças vêm, normalmente às 10 da manhã e às 14 horas, assistem ao espetáculo e depois têm um contato com os artistas ao final. A criança não pode ficar limitada aos muros da escola. Ela precisa de ver o que acontece no mundo, na vida, para ter uma formação completa. Jovens de todas as idades assistem ao espetáculo da Lumine Companhia de Dança. A alegria do público só serve para provar que na formação do estudante, cultura e lazer são itens de primeira necessidade. A magia da arte é tão grande que quando começa o espetáculo fica um silêncio só. A participação é muito bonita. Bom, nós assistimos aqui algumas declarações, alguns trabalhos que estão sendo feitos em relação ao fortalecimento da personalidade e já um exercício da cidadania das crianças. Eu gostaria de perguntar, tio, nós vimos aqui algumas dificuldades que o Estado tem em dar um apoio a essa questão da formação das crianças e, consequentemente, do adolescente. Quais são as principais dificuldades do Estado em relação a seguir o estatuto? Bom, primeiro, é uma questão que a gente tem que colocar, isso foi tratado por todos que foram entrevistados nesse vídeo que foi exibido. A questão não é uma questão local, é uma questão nacional, eu diria até internacional. A questão da criança e do adolescente é uma questão de natureza internacional. Mas a gente também não pode se exibir de responsabilidade sempre nessa história de que a questão é nacional, é federal, é municipal, é estadual. A questão é que cada um fazia a sua parte. A Secretaria da Infância e Juventude, ela foi criada esse ano praticamente, foi no dia 30 de dezembro do ano passado e ela começou a funcionar no dia 2 de janeiro de 2004. E nós encontramos uma série de problemas, assim, de natureza, assim, mais emergencial. Por exemplo, a questão sócio-educativa. Nós encontramos uma situação bastante deficitária nesse âmbito. E hoje a gente está conseguindo melhorar a estrutura do sistema. É uma preocupação muito grande porque a coisa começa desde a fase, digamos assim, pré-natal, na má alimentação da gestante. A criança nasce já deficitária. Depois vem o problema da subnutrição. Essa criança vai ter problemas cerebrais irreversíveis. A gente, muitas vezes, parece querer ignorar essa realidade. Essa criança vai para a rua. Essa criança vai pedir esmola, vai pedir dinheiro. Depois ela passa para os pequenos delitos. Depois para os maiores delitos. Depois ela entra no sistema sócio-educativo. Depois do sistema sócio-educativo, que não recupera ninguém. E é essa a preocupação nossa hoje de colocar dentro do sistema sócio-educativo uma realidade no sentido de fazer mesmo uma competição de negócio com o tráfico. Competição mesmo. O tráfico não tem mais condição de ficar. Nós não temos mais condição de ficar permitindo que o tráfico fique aliciando. e esses meninos pagando 400, 500 reais. O problema hoje é a gente colocar ensino profissionalizante dentro do Degas. De maneira que esse garoto saia de lá, pelo menos com o mercado de trabalho, que possa competir com o tráfico. E depois ele... Porque o que está acontecendo aqui, ele entra no sistema sócio-educativo, que é uma porta giratória. Ele entra, sai, entra, sai. Até que ele completa 18 anos. Bom, aí ele cai no sistema penitenciário. E do sistema penitenciário, na mesma porta giratória do Entrensai, tem um dia que ele não entra mais. Aí ele vai para esses cemitérios aí, que o João Cabral de Minas Netas ia chamar os cemitérios gerais. E nós absolutamente, num estado de absoluta conivência, porque a questão é que a sociedade é conivente com isso tudo. O Chico, nós vamos precisar fazer um intervalozinho. E depois do intervalo, eu gostaria de voltar exatamente contigo, para a gente ver a diferença, quer dizer, o papel do Estado e o papel da família. O Olhar Cidadão volta já, já. Voltamos com o Olhar Cidadão, que nós estamos discutindo hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gostaria de conversar com o Diego. O Estatuto me pareceu que tem uma coisa interessante, que é, inclusive, uma proposta aqui do nosso programa. Quer dizer, as pessoas sempre acham que o papel da cidadania é do Estado e do governo com a população. Quando o cidadão também tem a sua função, é ele quem reforça o Estado, é ele quem cobra do governo. E o Stil falava no bloco anterior das crianças que vão para a rua pedir esmola. Normalmente, essas crianças vão pedir esmola com o incentivo da própria família. A família, às vezes, não tem condições de ficar com essa criança. Você acha que, nessa questão, o Estatuto, ao cobrar isso, ele sentiu uma importância da família e como é que a gente pode cobrar da família essa função dentro do que determina o Estatuto? O artigo 4º do Estatuto, que foi citado, reproduzido na tela do vídeo, ele reproduz o que está disposto na Constituição Federal, que é assegurar a proteção integral da criança e do adolescente e a responsabilidade de Estado, família e sociedade. E, muitas vezes, esse discurso dos direitos acaba gerando uma expectativa somente da parte do Estado, como foi colocado aqui. Especialmente no caso dessas jovens em conflito com a lei, em que parece que a sociedade tem uma resistência maior, a sociedade e a família têm uma resistência maior em encarar esse problema como uma prioridade da sociedade, não só da família, da criança, mas de todas as famílias, da sociedade em geral. Inclusive, é interessante notar que o Estatuto estabelece que uma juventude protegida e com oportunidade de desenvolvimento pleno é um direito da sociedade, quer dizer, é do interesse da sociedade. Então, tanto o discurso sobre os direitos dela, você tem que vincular família, sociedade e Estado, como já vincula na legislação, mas é preciso se apropriar, na prática, dessa prioridade absoluta que é estabelecida a essas crianças, que a gente acaba apenas tentando estabelecer a prioridade de algumas crianças. Fica entre o Estado e a família, cuida das suas crianças, o Estado cuida das outras crianças. É preciso que isso seja mais disseminado mesmo entre a sociedade, como também foi colocado, que o Estatuto seja cada vez mais uma coisa que está à disposição dos jornalistas, dos pais, de todos os profissionais de todas as áreas da sociedade. O que você me ajuda é esclarecer um problema jurídico, quer dizer, a criança vai pedir esmola na rua, eu posso processar a família por não estar educando a criança. O Estado tem que dar escola, a escola não tem vaga perto, eu posso ir na justiça e cobrar que ou se crie uma vaga ou se dê transporte para essa criança ou para uma escola próxima. E a sociedade? Pois é, esses direitos todos estabelecidos, que têm como contrapartida às vezes crimes relacionados a seu não cumprimento, eles justamente precisam entrar na agenda política da sociedade, eles têm que ser um instrumento de reivindicação política. É muito importante, é muito significativo, não são palavras vazias que esteja escrito que a absoluta prioridade é a proteção de todas as necessidades e oportunidades de desenvolvimento da criança e do adolescente. É justamente por isso que... É claro que ninguém vai... Dificilmente você vai processar pais que não têm condição de sustentar o seu filho porque o colocam fora da escola ou para pedir dinheiro no sinal, enfim. É preciso que isso tenha uma outra dimensão que não só punitiva, que isso tenha uma dimensão política, propositiva, que é que a estabeleça uma agenda a partir da qual a sociedade vá se organizar e fazer suas reivindicações e lutar para que essa prioridade seja cumprida nos orçamentos. Maíra, vocês fizeram recentemente, não sei se a pesquisa já acabou ou se a pesquisa não acaba, né? Uma boa pesquisa só acaba quando acabam os desafios, né? E acredito que nessa pesquisa luta pela paz, não encontramos a paz, mas eu acredito que tenha continuado. O que vocês constataram com maior frequência na pesquisa que vocês fizeram? Bom, primeiro deixa eu só esclarecer que a pesquisa e o Luta pela Paz estão dentro de um programa, mas são coisas diferentes, né? O Luta pela Paz é um programa de ação local, é um projeto que está no Complexo da Maré, é um centro esportivo e educacional, né? E eu vou falar um pouco depois sobre uma das ações desse projeto, que foi o Luta pela Paz no dia a dia. E a pesquisa do Viva Rio sobre crianças e jovens na violência armada organizada, ela está, desde 2002, analisando o envolvimento de menores de idade na violência armada, em princípio no Rio de Janeiro, que são os jovens envolvidos no tráfico, mas que agora, em 2004, se tornou uma pesquisa internacional, porque outros países identificaram a ocorrência desse problema, que são adolescentes armados numa estrutura organizada, que são até aqui no Rio conhecidos como soldados, soldados do tráfico, mas o Rio de Janeiro não está em guerra. E outros países têm regiões que estão vivendo o mesmo problema. Fora de uma guerra, você tem uma estrutura que está armando adolescentes, eles estão morrendo cada vez mais, até o Chiu comentou que, em um determinado momento, ele deixa de ser menor de idade, a partir de 18 anos ele já passa a correr mais risco. E o que a gente identificou na pesquisa foi exatamente isso, o risco é cada vez maior de vida para os adolescentes e para as crianças. Então, até o momento, um dos principais dados que a gente já acolheu, já divulgou, é que estão morrendo aqui no Rio de Janeiro, dentro dessa questão do crime organizado, mais crianças e adolescentes do que em regiões em guerra, como Palestina, Israel. Então, é um problema que a gente tem que tratar de alguma forma, que não é só a delinquência, não é só a questão do adolescente que vai assaltar, enfim. É um problema que tem uma estrutura e que tem vida longa, é um emprego. É uma complicação que eu não sei qual de vocês pode me ajudar nessa questão de complicação, porque para quem trabalha na ilegalidade, na marginalidade, é muito melhor contratar um menor de idade, porque ele não vai ser preso, quer dizer, ele pode ser mais ousado, porque ele sabe que a punição dele vai ser menor do que se for um adulto, e aí você acaba tendo um exército de crianças ou pré-adolescentes. Acredito eu, claro, Vitor, você pode falar, acredito eu que é mais por esse motivo do que por outro, que é melhor você ter alguém que trabalha na quadrilha com 30 anos, mais experiência de vida, mais forte, essas coisas todas, do que ter criança. O Vitor pediu a palavra só um instantinho aqui, Vitor. Assim, na minha opinião, eu fui criado dentro da comunidade da Nova Holanda e tal, há um tempo atrás, lá jamais algum menor poderia ser envolvido num crime assim com tráfico. Hoje em dia tem sim, mas jamais algum cara que de repente é envolvido num tráfico vai querer que amanhã ou depois o filho dele seja também. Então, eu não concordo com isso assim do tráfico querer menor. Às vezes até é difícil, às vezes eu acho que no meu pensamento assim do tráfico, ele pensa assim, pô, se eu não deixar esse menor ficar aqui, ele pode ir lá pro outro lado e daqui a pouco tentar me matar e tudo. Então, já que ele quer, às vezes eu vejo tudo que ele tenta até afastar as crianças, os menores assim, do tráfico. Mas às vezes ele vê que não tem condições. Aí eles acabam aceitando, assim, nesse ponto de que a escolha deles são melhor os menores, e por causa disso e daquilo eu não concordo. Tá certo. Eu queria fazer um comentário que na pesquisa, uma das coisas que foi avaliada, inclusive em estatísticas ao longo dos anos, da década de 80 pra cá, o que se verificou também é que as armas, o nível de armamento e de violência, também pelo aumento dos enfrentamentos armados entre a polícia e o tráfico, isso foi gerando um aumento muito significativo no nível de mortos nesses conflitos do tráfico. E as pessoas morrendo em menos tempo, aquela coisa do traficante que você falou, de 30 anos, foi deixando de existir um pouco por conta dessa questão, dessa realidade que a violência foi se agravando, a violência letal foi aumentando, a polícia, inclusive, hoje em dia é citada como uma das polícias que mais mata, também no Rio de Janeiro, principalmente, onde tem essa questão do tráfico, mas isso também levou a uma redução muito grande da idade, do envolvimento dos jovens. Na verdade, a vida de quem está entrando no tráfico é cada vez mais curta, e isso também determina que os adolescentes estejam entrando cada vez mais cedo, junto com uma série de fatores que eu acho que a gente tem que ver de uma forma integrada, que o estatuto, como ele colocou, é muito pensado como uma coisa para resolver os adolescentes em conflito com a lei, mas que é o mesmo problema, é uma mesma situação. Você tem que lembrar que esse adolescente vem de uma série de histórico de violações dos seus direitos fundamentais. Então, se tiver educação e se, enfim, todas as outras questões fundamentais para que ele se desenvolva e se integre à sociedade, se isso for realmente pensado e resolvido, esse problema pode ter uma outra condução. Não é só a questão da segurança pública, é só a questão do crime. É o mesmo problema. Acho que isso é uma visão importante. Estil? Em relação a essa questão da violência que ela está se referindo, do tráfico como um todo, eu sempre me preocupei muito, porque eu fiz na minha vida profissional inteira, na promotoria e sempre na promotoria criminal. E sempre me assustou muito verificar que em um grande percentual de crimes violentos praticados por grupos, o disparo partia normalmente da arma do menor. Era uma coisa interessante, porque me parece que não é só a questão daquela sensação de que ele, por ser menor, não vai sofrer um processo convencional, um processo penal. Não é bem isso. Me parece que é uma questão também de ímpeto. É uma questão de status social no meio da criminalidade. Aquele garoto de 15, 16 anos, que faz, entre aspas, alguém, faz um morto, ele tira a carta de valente no meio criminal em que ele vive. Ele... Eu discordo um pouco do meu companheiro aqui de mesa, porque eu acho que o tráfico, ele tem todo o interesse em cooptar esse tipo de mão de obra. Esse tipo de mão de obra é altamente favorável para o tráfico. Primeiro porque o tráfico sabe que esse sabão de obra que ele vai recrutar no meio dos menores tem para o tráfico a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é uma questão muito complicada. Só um instantinho. Nós precisamos fazer um intervalo. Graças a Deus está pegando fogo. Eu espero que o intervalo não diminua esse calor aqui. Já voltamos, já, já. Voltamos aqui com o programa Olhar Cidadão. É um intervalo em que estava começando a esquentar quando eu dei a opinião que eu achava que o menor era cooptado para trabalhar com o tráfico pela facilidade que ele tem em relação à lei. O Vitor discordou. O Estil deu a opinião dele com a experiência que ele tem como promotor. É claro. E o que eu acho interessante é que cada um de nós tem uma função na sociedade. Consequentemente, tem um olhar diferente da sociedade. E nós vamos colocar isso para quem está nos assistindo que vai ter, vai formar a sua opinião. E, Maíra, você discordou um pouco ou alguma coisa, ou muito? Só voltando a essa coisa de que se realmente, na verdade, eu nem quero aprofundar muito isso. Se realmente o crime se utiliza, prefere a mão de obra menor de idade ou não. Mas eu queria lembrar também e entrar mais um pouco na questão de que a gente tem no sistema socioeducativo, a grande maioria, acho que a gente pode até falar 100%, de adolescentes pobres e negros. Então, entra em questão a coisa que a gente discute muito, que é a criminalização da pobreza. E a gente falar também sempre assim que o adolescente vale mais para o tráfico e o estatuto protege esse adolescente, a gente acaba se reduzindo a essa questão como se não houvesse punição nenhuma, que não é verdade, porque a medida socioeducativa é a punição cabível para uma criança, um adolescente de 15, 16, 14, 13 anos que cometeu um delito. A questão é que o Estado para essa criança precisa ter uma ação de reintegração real, reintegração social, de trabalhar como o Chico colocou a educação, educação profissional, mas também a educação no sentido da educação que eles não têm, que eles estão fora da escola, e não devolvê-lo da mesma maneira, que é o que está acontecendo. Porque o que eu acho muito importante lembrar é que todo adolescente sabe que se ele entra no crime, a vida dele vai ser muito curta. Então não é uma opção, não é uma coisa voluntária e que só para ter um tênis Nike, a gente comenta muito isso, mas é uma questão muito mais ampla. Se ele está tomando esse caminho e se isso está parecendo mais fácil para ele, mesmo sabendo que ele dificilmente vai passar dos 18 anos, o que é uma realidade que a gente vê, conversa com os jovens, a gente está trabalhando com isso e ouvindo. E eles têm consciência disso? Plena consciência. Escolher o crime, a vida errada, como eles falam, é saber que não vai muito longe. Agora, até a perspectiva de futuro desses adolescentes é muito complicada, é muito limitada, porque a realidade, o contexto em que eles estão inseridos é muito duro, muito duro. Então, é nisso que a gente tem que se concentrar, em que contexto eles estão vivendo e que mudanças têm que acontecer, integradas. Porque se só se tentar resolver o que acontece com o jovem depois que ele entra para o tráfico, entendeu? É reduzir a questão e continuar alegando esse grupo social, essas crianças e adolescentes, a esse histórico, virar mesmo um exército disponível, que é o grande absurdo da realidade que a gente está vivendo. Vitor, quer falar alguma coisa? Não, na minha opinião, assim, nesse ponto e tal do tráfico de jovem e tal, no caso, eu não acho que não seria bem por aí, como eu disse antes, que o tráfico prefere que seja menor e tal. Nesse ponto que ela falou que os jovens sabem que a duração do tráfico, na verdade, para nós que moramos na comunidade, sabem que tem dois caminhos, a prisão ou a morte. Então, às vezes, nós temos que pensar também por que que o jovem, sabendo disso, se enfia no tráfico. Mas jamais um traficante chega e chama o menor para poder estar formando um coelho, que se chama formar e tal, para poder tomar aqui, jamais. É o jovem mesmo que chega lá e fala, mas aí tu vai ver o porquê, porque de repente o cara não tem o que comer, não tem isso, não tem aquilo, várias opções que faltam na vida dele para ele poder ter para onde sair daquilo ali. Então, ele vivendo ali na comunidade, dentro daquilo, vendo ali e tal, de repente, as pessoas ganhando dinheiro que acha que é fácil, que acha que é fácil, aquilo ali sobe até para a mente. O cara está lá, pô, o cara não faz nada na roupa que o cara veste, o cara como que o cara anda, a mulher que o cara tem. Isso vai subindo para a cabeça do menor e tal. Aí o menor, de repente, a mente fraca, não sei, porque é menor e tal, não viveu muito do mundo, pensa, pô, é melhor estar nessa mesmo e tal. Aí vai chegando. Não é que o tráfico quer isso, não. Aí na opinião que eu falei antes, que ao invés dele ir lá para o outro lado, é melhor ele ficar aqui do meu. É isso. O que eu vejo, quer dizer, também, para o Aver, vou pedir a vocês para me ajudarem, eu tenho certeza que muitos menores vão para o caminho do mal à revelia da família. O Vitor talvez possa ser até mais, possa me dizer isso melhor. Quer dizer, o pai e a mãe não querem que o filho seja menor, não querem que o filho menor não faça parte de uma linha marginal, essa coisa toda, mas ela, talvez por não ter uma força, uma estrutura familiar, ela não consegue colocar o filho no caminho do bem. Aí, ao mesmo tempo, a sociedade cobra muito ou talvez não se escolha muito quem vão ser os seus deputados, seus vereadores, seus prefeitos e acabam que esses representantes do povo, tanto no judiciário, no legislativo ou no executivo, acabam não fazendo o trabalho para fortalecer a família. Às vezes, me parece que é mais importante você fazer um trabalho com a família do que fazer o trabalho com o filho. Com a família, você está fazendo um trabalho para todos os filhos. Trabalho com o filho, você não está fazendo o trabalho com a família. Eu diria que as duas coisas. A gente está trabalhando com um adolescente que vai ser, em breve, um pai de família. A gente tem que lembrar da educação daquela criança, inclusive sobre os direitos que ela tem. Mas, quando foi colocado no começo do debate qual é o papel da sociedade, já que a gente pode cobrar dos pais e do Estado, mas e da sociedade, eu acho que é exatamente isso que você disse. A sociedade tem seu papel de cidadã. as pessoas votam e devem cobrar dos candidatos que escolheram que se resolva determinados problemas que são... Esses têm que, primeiro, ser percebidos como problemas de todos. Você vê uma criança na rua e, enfim, a preocupação imediata é com a sua integridade, mas o problema é da sociedade. E de se chocar também, de se indignar com os problemas. Existe, não sei se... Existe algum projeto ou algum programa de levar a família à escola? Quer dizer, porque, às vezes, eu fico imaginando o seguinte, os pais mandam ou levam as crianças para a escola e acham que o professor é que tem o papel de educar. E vão para casa, ver novela, vão beber, jogar futebol, qualquer coisa parecida. E não vão à escola constantemente, não há um incentivo do Estado, não há um incentivo do governo para que as famílias vão à escola discutir como está sendo a educação, como está sendo a formação. Já existe aqui no Rio de Janeiro, claro que é uma coisa que está começando ainda em Brunar, um trabalho nesse sentido, feito pelo Juizado da Infância, inclusive, em parceria com o Estado. Ou seja, a criança que é apaiada na rua, nessas condições que nós estamos vendo atualmente, os pais receberiam, digamos assim, como uma sanção pelo fato de terem deixado seus filhos na rua, a obrigação de frequentar aquilo que você chama de escola de pais. Agora, o que eu queria só tocar em relação a esse aspecto, voltando à questão do Meloni em relação à prática do tráfico, etc., é que também, como ele acabou de falar, existe uma certa glamourização dessa questão no meio. Agora, eu quis apenas chamar a atenção para isso, porque nós vamos girar, 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 vamos cair no mesmo problema, que é a teoria dos três P's, preto, pobre e prostituto. No meio do menor, nós vamos, pelo menos, pegar o negro e o pobre, que é a clientela toda, praticamente, do sistema socioeducativo e do sistema penitenciário. Isso é uma questão da sociedade. A nossa sociedade traça isso perversamente, é elitista, sim. A gente, quando percebe um movimento como feito pela UERJ, que traz esses menores para assistir teatro, para dar lazer em cultura, isso é uma coisa inédita. Isso é surpreendentemente inédito, porque essas crianças não têm acesso ao que a elite tem e vai continuar assim enquanto nós vivemos dentro de uma estrutura capitalista, nos moldes do capitalismo brasileiro. Eu quero deixar bem acentuado, isso é que nos moldes desse capitalismo, absolutamente, eu sou totalmente cético em relação a qualquer medida mais profunda. Enquanto nós tivermos essa estrutura, essa superestrutura jurídica, condicionada por um modelo econômico dessa natureza, não há solução para o problema do menor e do adolescente. Há soluções meramente paliativas, que são as que nós estamos adotando. Estamos tentando dar um pouco de alento a essa situação. A solução não há, a solução é infraestrutural. Essa é a minha posição. Desculpe um pouco o radicadinho, mas eu estou numa TV universitária. ligando um pouco a esse ponto com a questão que você me colocou no bloco anterior, você disse que tinha um problema jurídico. Eu acho que já soluciona boa parte, já é um avanço bastante considerável a gente tentar enxergar essas coisas menos como passíveis de uma solução jurídica imediata e mais dependendo de uma solução que passe por uma mobilização ampla de vários setores. Por exemplo, essa questão jurídica parece que no vocabulário da sociedade que não se sente responsável pelos jovens em conflito com a lei acaba sendo um discurso recorrente de que há uma certa impunidade dos jovens um pouco até nessa linha do que você colocou de que seria vantajoso para o tráfico recrutar membros que não seriam punidos. Mas como a Mayra colocou, só queria enfatizar esse ponto de que eles são punidos, sim. Na verdade, eles não são punidos exatamente da mesma maneira como os maiores, os imputáveis, são. Mas, inclusive, você já tem um relativo consenso de que esse processo disciplinar tenha um caráter punitivo, tanto é que se asseguram as mesmas garantias que tem um processo penal normal. A única diferença é que você tem um limite máximo do tempo que a pessoa pode ficar. Mas, fora isso, são punidos, sim, e isso não tem adiantado. Então, acho que, talvez tentar parar de encontrar soluções jurídicas que vão resolver algum problema como esse e tentar pensar de uma maneira mais ampla. Assim, voltando um pouco ao que você falou, que é de que os pais não têm como estar tirando os jovens desse caminho. Assim, na minha opinião, os pais, como você também falou, não querem ver os filhos lá e tal. Mas, assim, de repente, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, de repente, vive de um biscate aqui e um biscate ali. O filho está vendo aquilo ali, está indo para a escola de repente com fome. Como o cara vai sentar lá para estudar com fome e tal? Mas está estudando para tentar se dedicar. Aí, voltando à questão que eu falei, mas ele está ali sempre passando pelo menos os caras que estão envolvidos no crime, está bem arrumado, está bem vestido e tal. Está bem. Aí ele taca aquilo ali, vai lá e tal. Aí vem uma oportunidade, de repente, de estar se envolvendo ali para tentar ganhar algum dinheiro, de repente, para até se sustentar, até para poder ir para a escola, para amanhã ou depois ser alguém. Então, de repente, ele vai se encaminhando ali, vai ganhando dinheiro. Então, quanto dinheiro ele está ganhando, sempre quer mais. Aí isso vai entrando para a mente. E os pais, não quer ver jamais o filho ali, não, filho, o que é isso? Sai disso e tal. Vai repreender. Mas, assim, em um ponto, que moral os pais têm para falar, não, sai daí, filho. Não, mas eu, evidentemente... Aí, não, tem a moral que é os pais, que é pai e mãe. Mas aí, vai fazer... Aí o filho também pode acabar saindo de casa, mas, de repente, está até mandando um dinheirinho e a mãe não aceitando, querendo viver da mesma forma. Mas aí o filho está fora. Tem várias questões. Aí o filho acontece alguma coisa. É mãe, é pai, vai atrás. Tem um certo relato que, de repente, não tem possibilidade de os pais estarem tentando tirar os filhos desse caminho por causa das condições. Nós temos que dar um intervalo, a gente volta já já, mas eu gostaria de voltar a esse assunto com o Vitor e a Maíra falar do projeto da luta pela paz. O Olhar Cidadão volta daqui a pouquinho. Voltamos aqui com o programa Olhar Cidadão e eu gostaria de voltar aqui com o Vitor. Quando eu falei que a família tenta... gostaria de não segurar o filho, eu estou falando do generalizado, daquela família que tem, quer dizer, mesmo com alguma dificuldade, tem condições de segurar o filho em casa, mostrar as dificuldades, as coisas boas da vida. É claro que se o pai não trabalha, a mãe não trabalha, deveria existir uma forma do Estado estar atendendo essa família. Em tese, se o garoto estiver na escola, a mãe tem direito à Bolsa Família, já é algum dinheiro, enfim, não serve como desculpa para dor no tráfico, para levar algum dinheiro para casa, para comida. Agora, Vitor, só se você falou uma coisa que às vezes me chama muita atenção. Eu acho que as pessoas não devem ir para a escola para ser alguém na vida. Eu acho que todo mundo é alguém. Não é só porque isso às vezes me machuca um pouco que as pessoas ficam falando não, eu vou para a escola para ser alguém. Não, todo mundo é alguém e muito alguém. A escola só vai fortalecer o lado do alguém que alguém quer ser. Então, acho que não se deve procurar a escola para ser todos nós somos. E não estou atacando os pais que não conseguem tirar o filho do lado ruim da vida. Eu falo que não há uma estrutura para a família entender como é que pode ser feito esse trabalho. assim, no meu ponto na questão que eu falei de ir para a escola para ser alguém é no caso de amanhã ou depois estar se formando em alguma coisa. Eu não me expliquei bem, desculpa. E no outro ponto que de repente o jovem vai para a escola tem direito a Bolsa Família e tal. Mas aí a Bolsa Família está na base de uma faixa etária de quanto? 30 reais, 40 reais? Eu confesso que eu não sei. Mais ou menos isso. Não estou falando, não, sim, mas eu não estou dizendo que a Bolsa Família resolve, né? Eu estou falando que a Bolsa Família ela dá um alentozinho. Aí nós vamos pensar o quê? O jovem se veste, o jovem tem material de escola, o jovem come e por aí vai. Então eu acho que esse dinheiro não... E na faixa etária dos jovens sempre está querendo se divertir também. Não é porque de repente o cara não tem condições ele tem que pensar em não se divertir, mas sempre está na mente de se divertir. Então ele quer isso tudo dentro desse ponto. No caso da Bolsa Família não sugere, não facilita ele ter isso e tal. Então de repente às vezes é por causa disso. De repente possa estar se envolvendo no tráfico. Na minha opinião. Tá certo. Maíra, e esse trabalho todo que vocês estão fazendo? Bom, o Luta pela Paz no dia a dia é uma ação, uma iniciativa dentro de um projeto do Viva Rio que já tem quase cinco anos que é o Luta pela Paz que é um centro esportivo e educacional numa das comunidades do Complexo da Maré, a Nova Holanda que está hoje atendendo 150 jovens em média e também crianças que de um tempo para cá foram incluídas turmas de crianças menores de 14 anos trabalhando com esporte, aulas de cidadania e outros tópicos que foram incluídos de uns tempos para cá que são parcerias para os adolescentes poderem trabalhar em empresas, um estágio remunerado, o encaminhamento para a escola para que os que não estão estudando regressem às escolas e é um tratamento bem individualizado. Então, é um projeto que está crescendo muito e que está, eu acredito, fazendo muita diferença pelo menos naquela comunidade, está cada vez mais divulgado e eu até queria aproveitar enquanto estou falando desse projeto para marcar um pouco a minha posição oposta do estilo com relação a, enfim, eu prefiro ser um pouco mais otimista com essa visão macro de que nós só fazemos paliativos, eu acho que a solução não é uma solução, eu nem imagino qual seria a única solução para o nosso problema macro, mas são várias pequenas soluções, são várias iniciativas integradas, então eu acho que vale a pena acreditar e de qualquer forma a gente só trabalha acreditando mesmo que uma iniciativa pequena numa comunidade atingindo um grupo muito pequeno possa servir de modelo, possa, enfim, é um sonho que isso vire uma política pública e que isso se dissemine, pelo menos o pensamento já faz uma certa diferença, mas aí entrando no que é o Luta pela Paz no dia a dia, que é o que trouxe a gente aqui, eu acredito. Já há quatro anos a gente está com um grupo de jovens que não tem um começo e meio e fim dentro do projeto, eles estão se desenvolvendo ali, frequentando as aulas de cidadania, que para treinar um esporte eles têm que assistir a aula de cidadania e ali tem todo um trabalho de, enfim, introdução de temas como saúde, educação, trabalho, os direitos mesmo e aí a gente começou a formar um grupo de lideranças, que é um conselho que hoje é uma turma de 15 adolescentes do projeto que foi fazer um curso sobre os direitos da criança e do adolescente que é o Luta pela Paz no dia a dia, que é um projeto dentro do outro projeto que foi premiado pela Rede Andi, que é a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que são dez encontros, dez debates, com vinte, cada encontro teve dois convidados e eles receberam convidados como deputado estadual, o juiz, o Darlan, pessoas envolvidas nos temas ligados à criança e adolescente, a conselheira tutelar, enfim, coordenadores de outros projetos sociais e debateram, e aí vem a inovação do projeto, junto com cinco jovens que foram convidados de uma escola particular, que é o Centro Educacional Anísio Teixeira. Então, são cinco adolescentes da Zona Sul, de classe média, que têm um histórico diferente, né, com relação aos seus direitos, em comparação a esses jovens que são alunos de escola pública e moram na comunidade, mas que não se conheciam, não tinham oportunidade de trocar informação e, em comum, não conheciam seus direitos, não conheciam os direitos da criança e do adolescente, pouco haviam falado, haviam ouvido falar no estatuto, e a gente teve uma experiência muito interessante de como eles gostaram de ter tido esse entrosamento, de como, para as ideias desses adolescentes da escola particular, fez, teve um impacto muito importante, eu acho, e também para os jovens de luta pela paz, claro, e aí o produto desse ciclo de debates é uma agenda de 2005, que tem dentro várias redações que eles escreveram, colocando as suas experiências e, enfim, raciocinando em cima dos debates, né, de todas as discussões, eu achei talvez que o Vitor podia falar do que ele achou, porque o Vitor participa de todo esse processo. Vitor? A agenda foi como ela falou e tal, foi misturado a classe média e a classe baixa. Então, nós demos muitas opiniões através das palestras que tivemos, que foi com o Ciro Dallan, o senhor Molon e tal, que nós demos nossas opiniões e daí nós fomos pensando um modo melhor para cada assunto e fomos anotando que foi feita a agenda, é só isso, assim que eu tenho a dizer um pouco. E para você, você acha que isso levou para os seus amigos, seus colegas, para a sua comunidade, você acha que começou a mudar a visão, você acha que você pode mudar mais a visão? É, ensinou um pouco o que é o direito da criança e da adolescente, porque, conforme ela falou, muito de nós, na verdade, não conhecia, porque na escola, na verdade, não ensina isso. Então, quando nós começamos a participar disso um pouco, a gente foi entendendo mais esse círculo, que é o da criança e da juventude. É isso. Foi muito importante, porque podemos, sabemos algumas leis, aprendemos algumas leis que nós possamos até, e aprendemos como recorrer através de alguma coisa e tal, por alguma coisa. Maíra, esse projeto, vocês parecem que vai ter uma agenda, alguma coisa parecida, eu gostaria que você falasse, vamos fazer aqui um pequeno comercial. A publicação final, que registra todo esse trabalho, é uma agenda de 2005, uma publicação que vai ser usada por outros adolescentes, ela tem uma linguagem bem jovem, que traz informações sobre os direitos, traz a declaração universal dos direitos da criança, e as redações desses adolescentes. E ela vai estar à venda, com verba para o projeto, nas lojas do Comércio Solidário do Viva Rio, que ficam no Shopping Rio Plaza, em Botafogo, e no Iguatemi, em Vila Isabel. E vai estar na Feira da Providência, que é por agora, e no Viva Rio também, na sede, que é na Rua do Rússio, o 76. A gente vai estar lançando agora em dezembro. E quanto vai custar? 10 reais. 10 reais. E esse dinheiro vai ser voltado para a continuidade da pesquisa, do trabalho, de formar pessoas com o Vitor. É, e uma cota da agenda, dos exemplares, vai para a distribuição dentro das comunidades e das escolas dos jovens que participaram. Eles vão multiplicar o que eles aprenderam usando a agenda, e uma outra parte que vai ser vendida para poder financiar eventos para que eles participem e divulguem, e, se possível, uma segunda edição no ano que vem. Estil? Bom, eu queria só deixar claro que, quando eu me referi a soluções paliativas, que a Maíra não concordou, paliativa no sentido de pontuais. Quer dizer, nós estamos tratando de uma questão aqui, localizada, na área X, Rio de Janeiro, etc., e estamos esquecendo que nós estamos falando de Brasil. Quando eu falei numa solução macro, eu me referi a uma solução que é bem contextual no plano geral. Agora, eu acho que a solução concreta é melhorar a distribuição de renda. Não adianta ficar, como ele disse, recebendo pouco. É alguma coisa? É, é paliativo. É como ele diz, isso não vai dar para o jovem nada, também nada do que ele necessita. Se não, arroz e feijão, e olha lá. Agora, o que eu queria só colocar como parte final... Precisamos ser rápido que estamos terminando. Então, também. Não, pode falar rapidamente. Não, estamos terminando o programa. Tá bom. Então, é o seguinte, a gente, quando eu falo isso, é porque parece que nós, assim, como Brasileiro, estamos sofrendo uma certa crise de identidade. o Brasil passou por aquele período de Getúlio Vargas, o Petróleo Anoso, depois passou por a época do Juscelino, o desenvolvimento, depois as reformas de base do João Goulart, depois veio o período militar, a luta pela amnistia, as diretas já, a Constituinte, e agora, eu fico abrindo o jornal e fico vendo, assim, o índice de não sei o quê, baixou o índice e tal, qual é a minha identidade? Onde é que está? Para onde eu vou como brasileiro? O que é que eu quero? É isso que eu acho que está faltando. A gente está, assim, sem norte. Então, a gente fica aí, entendeu? Tentando resolver um problema aqui, um problema ali, pontuando soluções, e acho que isso tudo não vai levar a grandes soluções. Temos soluções, sim. Temos casos emergentes. É a questão do sistema socioeducativo. Nós precisamos tirar esses meninos que vão sair do D.H., tirar eles da possibilidade de entrar no sistema penitenciário, porque, senão, eles vão continuar lá e depois vão para o cemitério. Então, temos que competir com o tráfico da trabalho e emprego. Bom, infelizmente, o programa terminou. Eu queria agradecer a presença do Diego, a presença do Estil, subsecretário da Infância e Juventude, Maíra, da Viva Rio, do projeto Luta pela Paz no dia a dia, e o Vitor, que também faz parte do projeto Luta pela Paz no dia a dia. E eu agradeço a audiência a vocês. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.